Vamos para a nossa terceira e última estratégia, que mesmo você sendo iniciante, você pode lucrar. E essa estratégia a gente não faz na Betfair. Eu vou lá para a Bet365. Por que, Léo? Porque é no mercado de canto, beleza? Essa estratégia é no mercado de cantos. Vou pegar aqui Augsburg e Dortmund e vou clicar aqui no mercado de escanteios. E o mercado que eu trabalho muito bem é esse mercado aqui. Primeiro os 10 minutos, para ter um canto. Tem que ter pelo menos um escanteio antes dos 10 minutos. Esse é um mercado muito lucrativo, pessoal. É claro, para quem sabe trabalhar. O mercado de escanteios, sem dúvida nenhuma, ele é o mercado mais criterioso. Ele é o mercado mais criterioso, mas também pode se tornar o mercado mais lucrativo. Hoje o mercado de escanteios é o mercado que eu tenho um percentual de lucro maior. A gente não vai achar odds tão altas nesse mercado. Por isso, nosso índice de acerto tem que ser preciso, tem que ser bom. Eu tento cultivar um índice de acerto de 76%. Consegui manter nos últimos anos. Esse ano de 2020, nem tanto. Por isso, eu já estou desenvolvendo novas estratégias. Inclusive, eu estou trabalhando com o meu grupo de cantos. Se quiser saber mais sobre o nosso grupo de cantos também, o link vai estar na descrição do vídeo. Vamos lá. Mercado de... Eu chamo de HT10. Que é para ter um... HT é primeiro tempo. 10 é os primeiros 10 minutos. Então, é over 0.5. Antes dos 10. Eu chamo de HT10. E para trabalhar o HT10, você precisa trabalhar com times over. Over cantos mesmo, tá? Novamente, a gente vem aqui na Bundesliga. Vamos procurar aqui, então. Augsburg e Wolfsburg. Esse site aqui, galera, ele é completamente gratuito. Você acha a estatística de tudo nele aqui. Como aqui no mercado de cantos. A gente vem aqui. A média por jogo na Bundesliga, a média de cantos por jogo é de 10.2. Ou seja, essa é a média de cantos... A média que acontecem os cantos aí na Bundesliga. Média de 10.2 cantos por jogo. E a gente tem aqui Augsburg e Wolfsburg. Vamos procurar aqui o Augsburg. Não, tá aqui. Não tá acima da média. Tá bem baixo, ó. Então, já não se enquadra no nosso perfil para trabalhar esse HT10. Deixa eu ver outro aqui. Vamos ver outro aqui, então. Vamos ver quem joga aqui. Paderborn e Fortuna do Seudorf. Paderborn. Cadê o Fortuna do Seudorf? Paderborn é o top 1 da liga, ó. Se envolve por jogo. Tem uma média aí de 12.4 escanteios. É muita coisa, hein. Augsburg contra Wolfsburg. Cadê o Wolfsburg? O Augsburg tá aqui. O Wolfsburg tá um pouco na média, né. Vamos fazer assim. União Berlim e Baia de Munique. Interessante. Mens e Colônia. Olha esse aqui, ó. Esse aqui tá muito bom. Colônia. Né. Colônia. Colônia joga em casa, né. E o Mens joga fora de casa. Esse aqui tá interessante, ó. É o top 3 da liga contra o top 4, tá. Ou seja, a probabilidade é de sair canto logo do início do jogo. Por quê? Porque são times aí que a gente tem uma média alta, tá. Vamos procurar esse jogo? Com certeza a odd não vai tá alta. Ela tá bem baixa, aliás. Deixa eu ver outro aqui. Paderborn e Fortuna do Seudorf. Fortuna do Seudorf. Tá aqui. Tá dentro do esperado até. Paderborn. Beleza. Vamos procurar aqui do Paderborn. Fortuna do Seudorf e Paderborn. Aqui. O Paderborn é o time, é o top 1 da liga, né. Lembrando, tá bem baixo também. Nessa volta do alemão vai tá complicada. Eu pego a partir de 1,53, pessoal. Eu pego a partir de 1,53. Mas assim, porque o meu índice de acerto me permite. E se você seguir esses critérios aqui, dá pra trabalhar nessa odd. O mercado dos escanteios, ele te permite odds muito boas. Já esse mercado de HT10, ele permite, ele não permite essas odds tão boas, tão altas, né. Mas que você vê que tem muita possibilidade de acontecer. Logo se torna um odd de valor, tá. Então, olha só. Eu pego a partir de 1,53. E por que não em 50? Cara, eu acho que 3% faz diferença, tá. Ah, o Leo não faz. Faz sim. Porque se eu pego 10 jogos vezes 3%, já é um total aí de 30%. Tá. Então, como que não faz diferença? Tá. Então, eu busco a partir de 1,53. Então, olha só. Esse jogo aqui seria interessante. Se a odd tivesse a partir de 1,53. A partir de 1,53. Vamos ver esse aqui do Borussia e do Schalke. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui mesmo. Esse aqui tá 1,57. Legal. Borussia e Schalke. Schalke mesmo? É isso mesmo. Borussia e Schalke 04. Você vem aqui. Vamos lá. Cadê o Borussia? Aqui tá o Borussia. O Schalke 04. Aqui. 10,2. 10,2. Ele tá na média da liga, ó. O Schalke. Eu gosto de trabalhar acima da média da liga. Ele tá na média da liga. Eu vou usar esse aqui como exemplo pra ver se dá pra gente pegar ele, tá. Vamos só. Vamos olhar aqui, ó. Então, eu venho aqui. Pego a calculadora. Vou fazer uma conta bem simples aqui pra vocês. O Dortmund. Ele tem uma média de 9,3. mais a média do Schalke, que é 10,2. É igual a 19,5, tá. Dividido pra 2, que é casa e fora. Então, ó. A gente tem aqui a linha desse jogo de número de cantos de 9,75. Tá? 9,75. O que que eu faço? Eu vou dividir pra 2, que é primeiro e segundo tempo. 4,87 no primeiro tempo. Então, isso aqui a gente sabe que pode sair 4,87 cantos no primeiro tempo desse jogo. Beleza? Aí, o que que eu faço? Eu pego os 45 minutos, galera, e divido pelos 4,87 cantos possíveis, estatisticamente falando, de acontecer nesse primeiro tempo. Vai dar um resultado aqui, ó. Ó. Então, o primeiro... A gente tem aí uma média de um escanteio a cada 9,24 segundos. 9,9 minutos e 24 segundos. Eu gosto de pegar abaixo de 9. 8, por exemplo. Então, se tem um time que tem, por exemplo, esse aqui do Colônia e do Mens. 10,2, 11,2, 11,1. Ó. 11,2 mais 11,1. É igual a 22. É o número de... É a média deles somados, né? Dividido por 2, que é casa e fora, vai dar 11,15. A média desse jogo, a linha desse jogo é 11, né? Então, o que que você faz? Divide por 2, novamente, que é o primeiro e segundo tempo. Vai estar... Ó, a média aqui, ó. A média do primeiro tempo, 5,57. Eu pego os 45 minutos e divido pela média de escanteios nesse primeiro tempo. Tá? Que é 5,57. Olha aqui, ó. 8,07. Então, isso aqui é o jogo perfeito pra essa estratégia. O HT10. Beleza? Então, galera, espero ter ajudado vocês nesse aulão aí, tá? Já me estendi demais aqui. E é isso aí. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou até mesmo entrar em contato aí. Tranquilo? Se você quer mais aulas como essa, é só se inscrever na nossa lista VIP. O link tá na descrição do vídeo. Toda semana vai ter uma aula dessa no seu e-mail. Beleza? Só quem vai ter acesso a essas aulas é quem é inscrito na nossa lista VIP. Tranquilo? Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Clube Tip. Somos poucos, mas somos bons. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho